Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 121, capítulo 11, da biografia do apóstolo São Pedro, escrita por William Thomas Walsh. Quando a conspiração contra ele se tornou mais manifesta, Jesus deixou as montanhas da Galileia e desceu para o mar interior. Contudo, esta jornada não se assemelhava absolutamente a uma fuga. Tinha mais o aspecto de um progresso digno de um rei, pois os peregrinos que regressavam de Jerusalém haviam levado a toda parte as notícias de suas disputas com os fariseus e de seus milagres. O efeito acumulativo disto era agora evidente nas crescentes multidões que enchiam as estradas e acampavam nos campos. Vinham de todas as partes da Galileia, das terras altas da Judéia, das dez cidades da Decápole, da distante Idumeia, lá no sul, além do Mar Morto, da Transjordânia e da Síria, e até mesmo das vilas fenícias, perto de Tiro e de Sidônia, na praia do Mediterrâneo. Aqui ele dá a referência, Mateus 4, 25, Lucas 6, 17. Quando lhe aprazia a se fazer, curava ele os doentes e expulsava os demônios. Mas por alguma razão que Pedro não podia sondar, desejava ele agora ficar só. E quando chegaram à vista da água azul e cintilante da Galileia, lhes disse ele que lhe arranjassem uma barca. É bastante provável que tenha sido isto perto de Cafarnaum, e a embarcação pode bem ter sido uma de Pedro e André, encalhada por muitos dias na praia, com suas redes e cabos secando ao sol. Jesus e seus discípulos subiram a bordo e se afastaram para águas mais profundas, deixando a imensa multidão a burburilhar lá na praia. Seguiram uma rota em direção ao sul, ao longo da praia ocidental, além de Betsaida, e dos sombrios e flúvios de Tiberíades, onde talvez naquele mesmo momento estivesse Herodes, metido nos vapores de um banho sulfuroso de 60 graus, numa busca inútil de rejuvenescimento e de cura. Pelo que se sabe, Jesus nunca esteve naquele lugar, evitado pelos judeus, porque fora construído sobre antigo cemitério. Em alguma parte abaixo dali, abicaram a embarcação e desceram dela. Do lago cercado de árvores, seguiu ele uma estrada íngreme que subia até a vertente na direção sudoeste, serpenteando por entre os morros e ladeando a escarpa meridional do monte Tabor, até que ele e os que o seguiam chegaram perto de um morro menor, conhecido hoje, em virtude de sua forma estranha, como os Cornos de Ritim. Aqui tem uma nota dizendo assim, Este é o lugar tradicionalmente visitado há séculos por peregrinos. Têm sido feitas objeções em favor de uma colina ao norte de Cafarnaum. Tem sido comparado também a uma cela. Não era tão alto como o Tabor, a uns 15 quilômetros para o noroeste, mas era mais acessível, e no alto havia um pequeno platô donde se erguia uma saliência que permitia a vista do Mar da Galileia, do Monte Gileade, e de larga parte da montanhosa região do norte até o nevado Hermon. Naquela altura, quando a escuridão do fim do dia começou a se espalhar pelos vales, Jesus deixou seus acompanhantes e subiu ao pico para ali passar a noite, como muitas vezes fazia em solitária oração. Enquanto isso, Pedro e os outros estariam preparando uma fogueira e partilhando de alguma refeição. E enquanto estavam ainda discutindo os acontecimentos do dia, outros discípulos se lhes juntaram, agora em número de algumas dezenas, que, combinando previamente, os haviam acompanhado em botes ou por terra. Os acontecimentos que sucederam sugerem algo desta espécie, a menos que admitamos que a narrativa evangélica foi aqui resumida e que mais de uma noite foi passada na encosta do morro. As multidões que seguiam Jesus em suas jornadas eram persistentíssimas e muitas vezes abriam o caminho para onde ele se encontrava, através de campos, de brejos ou de matas que pareciam impenetráveis. Outros continuaram a chegar pela noite adentro, como os discípulos que viam em tropéu reunir-se em torno das brasas da fogueira, de pensamento voltado para o solitário lá bem em cima. Ouvindo as raposas regolgarem nos campos lá embaixo, ou os lobos uivarem numa colina próxima, devem ter se sentido como seus antepassados de remotos tempos, aguardando o regresso de Moisés em meio aos nevoeiros do Monte Sinai. Bem cedo, numa fresca manhã de primavera, viram-no descer para enfrentar a multidão sempre crescente. Quando havia ele quase atingido o lugar plano onde se achavam os discípulos, parou e anunciou que tensionava escolher doze apóstolos entre todos aqueles, um para cada filho e tribo de Israel. Tinha Simão Pedro boas razões para esperar que seria um deles. Contudo, provavelmente ficou aguardando com ansiedade não pequena, enquanto os olhos graves e autoritários passavam em revista a fila de rostos até pousarem no dele. e a voz de Jesus pronunciou o seu nome Cefas. Alegria fez corar a face sardenta do pescador. Não esperava que seu nome fosse mencionado até mesmo antes do de João o filho de Zebedeu. João aqui é o evangelista o apóstolo querido entretanto ali estava ele o primeiro da lista aqui a menção a João é muito interessante porque João seria uma escolha digamos assim racional seria uma escolha que talvez todos nós fizéssemos se quiséssemos escolher um entre todos os outros entretanto ali estava Pedro o primeiro da lista subiu pesadamente a ladeira e esperou enquanto o senhor ia chamando os outros nomes André irmão de Pedro de João e Tiago filhos de Zebedeu de Felipe de Bethsaida e de Tomé o gêmeo de Patolomeu de Caná e de Levi Mateus o ex-publicano de Cafarnaum de Tiago o mais moço filho de Alfeu que era primo do senhor e provavelmente se parecia com ele do santo e consciencioso Simão o cananeu de Judas Tadeu irmão de Tiago menor e de Judas Iscariotes os poderes iniciais conferidos àqueles homens eram os de curar os enfermos e de expulsar os demônios era claro também que tinham sido escolhidos para funções definidas acima das dos outros discípulos numa ordem hierárquica nas três listas dos sinóticos dos evangelhos sinóticos aparece Pedro sempre como o primeiro seguindo-se André e os filhos de Zebedeu Felipe em quinto lugar e Judas por último de várias alusões nos evangelhos é possível deduzir que deve ter atravessado a mente de Simão Pedro naqueles momentos áureos convencido de que Jesus era o Messias tinha todos os motivos para acreditar que sua própria posição não somente como membro do governo em Hebreão mas como seu primeiro e mais digno oficial de gabinete estava assegurada então Pedro nesse momento ainda pensava que Jesus seria o Messias e governaria Israel e libertaria o povo de Israel da mão dos romanos ele estava pensando em gabinete ministerial enfim via estender-se diante de si uma vida longa tranquila próspera e feliz então o que ele esperava de nosso senhor era o governo temporal como todo judeu naquela época esperava a libertação do povo não entendendo o caráter do Messias então ele estava esperando uma vida longa tranquila próspera e feliz que é muito do que os cristãos hoje quando se convertem a igreja também ficam pensando não é que o cristianismo tem a ver com uma prosperidade e felicidade aqui na terra muitos pensam assim uma vida feliz tranquila tinha pouco mais de 40 anos e se achava no auge de sua virilidade podia casar-se de novo e ter filhos podia presumivelmente tornar-se claro que submetido ao Messias o fundador de uma nova dinastia não fora o rei Davi um simples pastorzinho e não fora Moisés de origem plebeia naturalmente uma vez no poder amaria todos os homens de bem e aquietaria os seus inimigos e os de Deus que seriam mais ou menos os mesmos gozaria dos aplausos dos seus contemporâneos e daqueles que viviam depois teria riqueza poder comodidade prazer uma bela casa talvez na praia do lago de Genezaré bastante perto de Cafarnaum e sem dúvida continuaria a curar os doentes a expulsar os demônios a julgar seus conterrâneos e a profetizar para edificação deles finalmente depois de uma vida plena e gloriosa sua virtude seria bem recompensada por Deus e pelos homens e iria repousar em imperecível felicidade com seu pai Abraão que lhe propiciaria tudo isso olha então o que Pedro estava pensando naquela naquela escolha primeira de nosso senhor que chamou o nome dele em primeiro lugar o devaneio de Pedro se podemos assim imaginá-lo foi interrompido por um som familiar o som de uma grande massa humana que se aproximava pela vertente do vizinho morro pelo tropéu de pés fatigados e pelo murmúrio de vozes aliviadas grande parte da multidão que tinham que tinham deixado que tinham deixado perto de Cafarnaum havia descoberto lugar onde se achavam e conseguida seguir-lhes no encalço galgando morros e descendo vales atravessando correntes e pastos para chegar até tão distante localidade começaram a subir pela ladeira do pequeno planalto gritando o nome de Jesus e pedindo-lhe que mais uma vez lhes dirigisse a palavra curasse suas enfermidades e lhes desse a esperança de seu reino para o sombrio futuro que lhes guardava acontecia tudo isso como num sonho ou numa peça de teatro a multidão entrava em cena exatamente no momento preciso e Pedro não se mostrava descontente por ter tantas testemunhas no início de sua carreira pública entretanto Jesus contemplava tudo isso com um indulgente e compassivo olhar decidiu falar falar-lhes e subindo um pouco mais a montanha até encontrar numa rocha ou saliência que lhes servisse de púlpito voltou-se e correu o olhar em derredor mais uma vez viu as cotovias voarem do alto e os pombos darem voltas sobre os loendros e carvalhos silvestres que se destacavam no escuro verde dos olivais e as listas de íris azuis de clima de ciclames avermelhados de papoulas escarlates e anêmonas a natureza esforçara-se arduamente naquele dia radiante de primavera para decorar seu anfiteatro estava cheio de seres humanos que aguardavam pacientemente a voz que iria erguer-se no ar vivo e fragrante os olhos de jesus descansaram por um instante sobre todas as suas diversas criaturas depois subiu subitamente começou o sermão da montanha proferindo as sublimes bem-aventuranças vocês imaginam o verbo encarnado observando toda essa belíssima diversidade de sua própria criação então o criador agora estava se se regojijando de sua própria criação ele estava no meio de sua própria criação ele estava como que brincando com as suas criaturas ele estava como que se a gente pode se exprimir assim admirando a criação a sua própria criação e é muito difícil nós imaginarmos o que ele estava como ele via essa essa diversidade de vida que ele próprio tinha criado no início dos tempos então no princípio era o verbo então tudo o que foi criado foi por ele não só criado mas tudo que é vivo tudo quanto a não só vivo mas toda a criação todas as rochas também não tem vida tudo é mantido no ser por causa dele verbo então tudo aquilo que ele via ele mantinha ali como estava que pensamentos atravessaram a mente de Simão Pedro quando ouviu as palavras que empurrariam para o deserto e para os mosteiros homens em seu pleno vigor físico arrastariam formosas donzelas para celas gradeadas fariam cair de joelhos pescadores a chorar e dariam a mártires a força de morrer se o celestial discurso ainda tanto nos comove saído das páginas impressas qual não foi a sua impressão sobre um ouvinte direto um devaneio semelhante a uma música inefável tecendo um mundo de sonhos um êxtase como da elevada prece em que a verdade a beleza e a bondade são vistas ouvidas e sentidas mais do que compreendidas abre aspas não vos preocupeis por vossa vida pelo que comereis nem por vosso corpo pelo que vestireis olhai as aves do céu não semeiam nem ceifam nem recolhem nos celeiros no entanto o vosso Pai Celeste as alimenta e por que vos inquietais com as vestes considerai como crescem os lírios do campo não trabalham nem fiam e digo-vos todavia que nem Salomão no auge de sua glória não se vestiu como um deles se Deus veste assim a erva dos campos que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo quanto mais a vós homens de pouca fé não vos afligais nem digais que comeremos que beberemos com que nos vestiremos são os pagãos que se preocupam com tudo isso ora vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso buscai primeiro em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo não vos preocupeis pois com o dia de amanhã o dia de amanhã terá suas preocupações próprias então nosso senhor fala aqui uma coisa muito interessante buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça curioso isso né por que que Deus não fala assim buscai primeiro o reino de Deus e sua misericórdia ou buscai o reino de Deus e sua onipotência ou buscai o reino de Deus e sua onisciência ele podia ter citado qualquer atributo de Deus aqui atributo dele né certo mas ele citou a justiça não é ele citou exatamente o que nós temos que preocupar de todos os atributos de Deus o que nós temos que preocupar o que nós temos que satisfazer não é a justiça pedi e se vos dará buscais e achareis batei e vos será aberto tudo o que quereis que os homens vos façam fazeio vós a eles esta é a lei e os profetas então aqui Deus está fazendo uma exégide bíblica nosso senhor está fazendo uma exégide bíblica o que que a lei e os profetas dizem ele está dizendo ele está dizendo o tudo que 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 resume a lei e os profetas o todo velho testamento toda a história do povo escolhido tudo o que quereis que os homens vos façam fazeio vós a eles entrai pela porta estreita porque larga porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem a perdição e numerosos são os que por aí entram estreita porém é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram nem todo aquele que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas sim aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor 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 não pregamos nós em vosso nome e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres e no entanto eu lhes direi nunca vos conheci retirai-vos de mim operários maus que coisa tremenda que ele fala que ele fala aqui então veja operários maus farão milagres expulsarão os demônios retirai-vos de mim operários maus então a distinção entre o bom operário e o operário mal não são as coisas externas não é mas a coisa interna e qual é essa coisa interna fazer a vontade do meu pai transformar a nossa vontade na vontade do pai digo-vos a vós e me ouvis amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos odeiam abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuíam ao que te ferir numa face oferece-lhe também a outra e ao que tirar ao que te tirar a capa não impeças de levar também a túnica dá a todo o que te pedir e ao que tomar o que é teu não peças de volta o que quereis que os homens vos façam fazeio também a eles se há mais os que vos amam que recompensa merecereis também os pecadores amam aqueles que os amam e se fazeis bem aos que vos fazem bem que recompensa merecereis pois o mesmo fazem também os pecadores se emprestais a aqueles que de quem esperais receber que recompensa merecereis também os pecadores emprestam os pecadores para receberem outro tanto pelo contrário amai os vossos inimigos fazei bem e emprestai sem daí esperar nada grande será a vossa recompensa e sereis filhos do altíssimo porque ele é bom para com os ingratos e maus sede misericordiosos como também vosso pai é misericordioso não julgueis e não sereis julgados não condeneis e não sereis condenados perdoai e sereis perdoados dai e vos será dado será colocada no vosso regaço medida boa cheia recalcada e transbordante porque com a mesma medida com que medirdes sereis medidos vós também porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o cisco do olho do teu irmão essa é uma das metáforas mais extraordinárias que nosso senhor usa aqui que nós temos discutido isso praticamente constantemente é aquela coisa de primeiro nós nos convertermos para depois tentar converter alguém mais uma árvore boa não dá frutos maus uma árvore má não dá fruto bom não dá bom fruto porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto não se colhem figos dos espinheiros nem se apanham uvas dos abróleos o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio o que é coração aqui vontade 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 por que me chamais senhor senhor e não fazeis o que digo todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica eu vos mostrarei a quem é semelhante é semelhante ao homem que edificando uma casa cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha as águas transbordaram precipitaram se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar porque ela estava bem construída mas aquele que ouve as minhas palavras e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça sem alicerces sem alicerces a torrente investiu contra ela e logo e ela logo ruiu e foi e grande foi a ruína daquela casa isso aqui pode ser interpretado de tantas maneiras a casa com bons alicerces e a casa construída na areia essa é a ele está falando aqui da nossa fé onde nós vamos ancorar a nossa fé como é que será a a firmeza da nossa fé contra as torrentes ela terá boa fundação ou ela será construída na areia essa fé construída na boa fundação ela não se avala com as torrentes que são essas torrentes essas torrentes são são as coisas do mundo que vão tentar abalar a nossa fé são os acontecimentos do mundo as pessoas do mundo as coisas do mundo tudo isso em contato conosco não pode abalar a nossa fé não pode abalar a nossa fé sim salva Maria está ligado também aquela parábola das sementes do solo sim está tudo ligado foi só uma foi a fala inteira sim o solo aqui é da fundação e das sementes é o mesmo solo impressionante essas parábolas porque são parábolas feitas para as pessoas simples para os pescadores para os agricultores isso Jesus não estava falando para os intelectuais para a inteligentícia Jesus não estava falando aqui para os fariseus ele estava falando para as pessoas simples pessoas simples e judeus porque ele estava lembrando a lei e os profetas está certo o que ele estava querendo ensinar é que isso tudo é precursor dele ele estava querendo colocar as coisas nos devidos lugares aqui historicamente inclusive a grande voz se calou e por uns poucos instantes reinou imenso silêncio sobre toda a assembleia como que acompanha uma música demasiado estranha de se ouvir depois a multidão começou a desotenar-se a dividir-se em grupos a encher o vale do murmúrio de milhares de conversas talvez 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 pisassem os lírios e assustassem os passos ao se retirarem em busca de algo para comer ou beber mas não foram muito longe quando Jesus e os apóstolos finalmente desceram um monte estavam ainda à espera e muitos deles o acompanharam de volta a Cafarnaum Simão Pedro jamais voltou a ser o mesmo depois daquela experiência pois por muito tempo podia ouvir ainda em sua alma as poderosas estrofes das bem-aventuranças destruindo e criando o mundo eu vou parar aqui nas bem-aventuranças antes das bem-aventuranças na página aqui 128 para a gente continuar amanhã esse discurso prévio já é o bastante para a gente meditar e discutir um pouco aqui sobre sobre essas palavras cada vez que nós relemos essa parte antes das bem-aventuranças nós descobrimos mais coisas mais detalhes são palavras como ele próprio dizia são palavras de vida eterna não é são palavras que por mais que a gente leia uma nova leitura trará novas perspectivas para o nosso entendimento não é não são palavras hoje hoje elas estão escritas mas elas não são como outras palavras escritas porque elas vêm da boca de quem nos criou de quem criou tudo de onde a sua os seus significados são múltiplos e cada fase da nossa vida nós podemos tirar outras coisas dessas palavras o nosso próprio desenvolvimento intelectual e espiritual faz com que essas palavras soem diferentes diferentes à medida que nós arrelemos em várias fases da nossa vida que me parece ser o significado um primeiro significado dessa expressão palavras de vida eterna que pode muito bem ser palavras de significados eternos palavras que se modificam para nós à medida que nós nos modificamos é uma coisa misteriosa um dos mistérios da da nossa religião uma pergunta se tem alguma observação alguma pergunta de vocês bom dia professor bom dia grande Márcio foi rapidinho aqui bom realmente realmente como você disse essas palavras de vida eterna são palavras que sempre vão funcionar em inúmeras circunstâncias em todos os tempos em todos os lugares para todas as pessoas pessoas de boa vontade no paz aos homens de boa vontade lá dos anjos é como nosso senhor nasceu tem uma parte aí essa parte da construir a casa sobre a rocha não sobre as areias que viram as torrentes isso aí me fez lembrar também aquela passagem do apocalipse que a a mulher foi levada ao deserto como é que eu estou de memória aqui foi levada ao deserto por asas e lá mesmo o demônio perseguiu e lançou também uma espécie de torrente sobre ela mas o deserto engoliu a água e não deixou a mulher se afogar a mulher e o filho criança né a mulher é a figura de Nossa Senhora da igreja e também aí do corpo místico e aí uma coisa interessante né por que o deserto engoliu essas águas né é o deserto é pra onde Nossa Senhora se retirava pra orar eu sou João Batista também e fazer penitência né o jejum é aquela coisa é a cética e a mística né a oração a oração profunda o trabalho que se faz pra domar a alma e o corpo né então a gente a gente não vai ser engolido por essas águas ou a nossa casa não vai ser arrastada né não vai estar construída sobre as areias se a gente fizer esse trabalho esse trabalho esse esforço pra domar a natureza corrompida é tirar essas essas cascas né ruins e tentar é com a ajuda da graça de Deus se tornar uma pessoa mais semelhante a ele né e aí foi isso que me veio a cabeça e a necessidade de novo né sempre a gente pegar ter um esforço disciplinado ordenado principalmente porque o brasileiro ele foi colocar na cabeça dele que a pessoa disciplinada organizada sóbria ela tem um problema psiquiátrico isso hoje em dia hoje em dia inclusive a turminha da revolução cultural é gosta de de ensinou né um dos métodos já que você não consegue mais refutar toda aquela disciplina toda aquela ordem todo aquele esforço de uma maneira racional você vai colocar aquilo como problema psiquiátrico o brasileiro ele tem que se perscair na real também de parar de ficar olhando as pessoas que fazem esse esforço como um problema psiquiátrico a família do pessoal é uma pessoa mais severa e tal ah é um problema psiquiátrico ah o cara tem hora de dormir de acordar de alimentar de rezar ah ele tem um problema psiquiátrico então as pessoas estão elas estão não percebem tanto que elas estão seguindo muito mais a escola de Frankfurt do que do que os dizeres desses né do do novo testamento e bom se eu quiser tecer meus comentários a respeito então é belíssimo belíssimo o que você falou então o deserto né é é como se todas essas essas figuras né do deserto nos indicasse que nós devemos viver no deserto também tem uma 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 figura de linguagem é diferente dessa do deserto mas que é muito semelhante a ele que é aquela que nós vimos em Santa Catarina de Sena né a cela interior né é isso é muito característico em Santa Catarina porque ela era ela era freira dominicana né então aquilo a cela do monge e da freira é uma coisa muito muito presente na vida deles né eles se retiram para a cela né é a vida a vida monástica tem essa coisa da cela né do monge né é pra onde ele se retira e é pra onde ele é pra onde ele se retira para para ver o mundo de fora né como se a gente estivesse vendo a nossa própria vida é por cima né o que que nós fazemos na nossa vida né essa retirada para o deserto ela também é uma prática que a igreja nos sugere né nos aconselha que é a prática da oração mental na oração mental nós nos retiramos também do mundo né nós vamos para o deserto né ou para também nosso senhor fazia isso muito né subia a montanha para rezar então isso também é pode ser visto né como essa retirada para o deserto né e também o deserto tem uma outra coisa né é muito muito significativa para nós né é aquela é aquele ensinamento de que comparado ao paraíso comparado a a a vida a a visão beatífica né tudo isso que nós consideramos aqui como belo maravilhoso é significativo isso tudo parece como que um deserto né a realidade que nós vemos com os nossos cinco sentidos ela é feia ela é escura ela é confusa por mais que os nossos sentidos nos falem o contrário né em relação a clareza da visão beatífica né a beleza do paraíso né nós temos isso é muito claro por exemplo se a gente lê os sonhos de de São João Bosco né quando ele tem um vislumbre do paraíso né quando ele sonha com o São Domingos Sávio né então essa pobreza na nossa vida atual né a vida que nos que nos deu Adão e Eva né na queda é é também é quer dizer a gente perceber que isto aqui que nós estamos vivendo né é o deserto é o vale de lágrimas né então o deserto ele tem todas essas significações belíssimas né para que a gente medite sobre elas sobre elas né não é à toa né que o primeiro movimento monástico extraordinário da igreja foi exatamente os monjos do deserto né e veja que coisa incrível né eles estavam no deserto e eles atraíam multidões a eles porque eles estavam ali no deserto mas eles já estavam vivendo um pouquinho eles já tinham um pezinho no paraíso né e as pessoas sentiam isso e iam procurar no deserto tinha peregrinações e mais peregrinações de fiéis para visitar os monges do deserto então todo o movimento monástico dentro da igreja nasceu dos monges do deserto né Santantão São Pacômio os grandes santos do deserto né que iam nas cidades muito raramente né então aquilo também é um vislumbre do céu né poxa os caras estão lá no deserto e estão vivendo uma vida tão significativa de tantos milagres de tantas manifestações divinas em torno deles né isso também é um pouco esse vislumbre né que nós estamos no deserto né é aquela expressão da Salve Redina né o vale de lágrimas né Lacrimalum vale que também é uma outra expressão parecida né com o deserto né mas muito boas as observações agora sobre o brasileiro né sobre o brasileiro a gente tem que só rir né de nós mesmos né essa essa esse ódio ao esforço né ao esforço de conhecer esse ódio ao homem de cultura né esse ódio à inteligência né isso tudo é característico muito característico nosso né o Lima Barreto tem um romance como é que chama o romance dele do cara que tinha livros lá e é o Policarpo Quaresma né então Policarpo Quaresma é um pouco isso que você falou né todo mundo encarava ele como meio doido né meio maluco meio desencontrado meio porque ele exatamente ele tinha muitos livros em casa né ele tinha muitos livros em casa então é isso agora é incrível né o mundo tá cada vez mais parecido com o Brasil sabe é a gente a gente vê essas características da superficialidade da acho que as redes sociais elas se elas tornaram o mundo muito parecido com o Brasil a gente vê essas características do brasileiro se espalharem pelo mundo né assim de uma maneira incrível né mas isso é muito 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 divertido né eu não canso de sugerir né também pra vocês um conto do Machado de Assis né que é a teoria do medalhão esses contos estão aí pela internet né vocês podem ler que também é um pouco essa essa análise da do povo brasileiro né da dessa coisa toda né mas muito bom Márcio muito obrigado pelos comentários mais alguém quer fazer alguma observação algum comentário então nós estamos aqui opa diga você está longe do microfone sim agora sim agora sim é uma breve coisa breve com assim como tem um deserto normalmente também tem é a cidade né então por exemplo todos eles se retiravam da cidade ou do deserto né nosso senhor dizendo isso se retirou pro deserto adorava essa parte essa parte e a cidade também nós temos aí Nínive né que foi chamada conversão porque nosso senhor diz que a oposição dele seria do profeta Jonas né chamar as pessoas a conversão isso e a cidade muitas vezes outra citação que tem no Apocalipse né e no Antigo Testamento a cidade é a Babilônia a Babilônia é o inverso disso tudo aquilo que tem na cidade principalmente a gente viu naquela leitura da vida de São Paulo as cidades né lá de Oriente Médio ali era uma pândega atrás da outra ali é bordel é tem a propagão é usura aí mesmo já tem né o pessoal praticando usura safadeza comercial etc então a cidade é o símbolo da perversão e a turma da tribo é uma turma essencialmente urbana é a tribo aquela tribo que está aí no nosso senhor né essencialmente urbana ela não se adapta em meio rural é a turba né isso a turba a cidade muitas vezes né ela vai representar exatamente isso e o tanto que a gente tem que às vezes se retirar para o deserto entre aspas né simplesmente de certa forma não se deixando afetar ou se influenciar por esses maus valores esses contravalores da cidade né não é só isso muito é e lembrando o Márcio que os monges do deserto eles iam na cidade quando a cidade estava em perigo de de heresia em perigo de então assim os monges eles eles se organizavam para ir à cidade defender a fé católica então não é que eles não é que eles não estavam antenados para as coisas o monge do deserto não é aquele cara que que se desliga de tudo e vai para o céu né em vida não eles estão bastante conscientes de que eles estão aqui né e eles iam eles iam né na vida de São João Crisóstomo se a gente ler a vida de São João Crisóstomo a gente vai ver São João Crisóstomo foi o monge do deserto né que voltou para a cidade e muito a contragosto mas ele voltou porque ele tinha uma tarefa né na vida dele mas os monges eles em grandes convulsões né quando a heresia por exemplo dominavam a cidade enfim eles iam para a cidade eles iam para a cidade inclusive eram martirizados nas cidades né porque eles sabiam que eles tinham uma respeitabilidade muito grande né entre os fiéis né então eles iam defender a fé na cidade né não é como como Pedro né que desistiu de Roma e falou ah vou sair daqui vambora né certo e aí ele encontrou Jesus no meio do caminho né e Jesus falou se você está saindo de Roma eu vou voltar para lá para ser crucificado de novo né é o famoso coovades né então assim é é enfim a a cidade por ser a Babilônia né ela exige ela ela clama ela carece né exatamente dessas pessoas do deserto e aqui deserto pode ser o deserto interior mesmo né deserto que que certamente em que certamente viveram os grandes santos né mesmo morando em cidade né eles tinham um deserto particular né para onde fugir né e é isso que é a cela interior né outra outra metáfora né nós temos que viver aqui no nosso momento né é como se nós não vivêssemos aqui né tendo aquela aquele cuidado de manter a distância dessa Babilônia né que está em torno que está em torno de nós né só assim nós seremos agentes de conversão do mundo e é aquilo que a Ana Paula sempre insiste com a gente né como fazer isso né isso é exatamente a centralidade do apostolado do exemplo né se a gente consegue viver essa vida significativa né longe da Babilônia nós nos transformamos em exemplo nós começamos a atrair os olhares a atenção das pessoas né mas quem é essa pessoa né que está fazendo isso isso e isso né diante dos nossos olhos né é é muito é muito essa essa figura do deserto né da cela interior ela é muito significativa na nossa religião né muito muito significativa né e muito e tal como é difícil viver biologicamente no deserto né como os monges tinham as várias dificuldades deles né é muito difícil a gente construir o deserto em torno de nós e viver nele né embora no mundo é que é o que nos é que o o que as nossas os nossos deves de estado nos exigem né nós estamos aqui nós temos deveres aqui mas nós temos que manter essa esse isolamento saudável do mundo né então é isso mais alguma observação então Deus lhes pague a paciência a presença as observações os comentários nós estamos aqui é para começar as bem-aventuranças na página 128 e amanhã se Deus quiser nós continuaremos aqui certo tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Pedro Apóstolo rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém